Você acha que todo plot de Invencível envolvendo Omnipotus pode sofrer alguma modificação na adaptação animada da Amazon, ou sequer ser adaptada de fato? Eu acredito que vai ser mudado sim, a série já mostrou ter algumas diferenças da HQ, como personagens nem ao menos aparecendo, mesmo que no período que a primeira temporada se passa, eles já tenham sido apresentados, como é o caso de Bunch Proof. Então temos duas opções, ou a gente pode ter muito pouco do Omnipotus, ou podemos ter um episódio dando um foco maior nele, seja para preencher o episódio ou para tirar um pouco o foco do Invencível e dos Ultrumitas, como um arco especial adaptando um pouco das aventuras dos Guardiões do Globo, ou Invencível Universo, mas isso é bem mais para frente. Shiro perguntou, Na sua opinião, quem você acha que realmente é o escolhido de Star Wars, considerando que ambos foram importantes para a profecia ser cumprida? Anakin, Luke ou Rey? Para mim, sem dúvidas, o escolhido é o Anakin, ele que deu o pontapé inicial da profecia, tendo todo o fato dele ter nascido sem pai, e ter diminuído tanto o Sith quanto o Jedi, já que ele causou a destruição dos dois lados, ficando apenas um pouco de cada um. Tá bom que o lado negro dominou ele por muito tempo, porém, ele foi lá e matou Palpatine, com o apoio de Luke, e acredito que Rey apenas resolveu as consequências da profecia, que seria a morte não permanente de Palpatine, matando ele de vez e trazendo paz para o universo de novo. Mas ao meu ver, Anakin é o escolhido mesmo. Eucase perguntou, Você pretende fazer vídeos sobre alguma série? Teen Wolf, T-Boys, TVD, etc. Se sim, minha sugestão é do que seria se o Capitão América do MCU estivesse no universo de T-Boys. Não compensa muito para mim fazer vídeos de séries que não sejam de heróis, já que o canal é de quadrinhos. Eu tentei, mas não deu muito bom, então Teen Wolf e TVD não vão acontecer. Mas T-Boys, assim como pacificador, eu sempre tento trazer vídeos quando sai uma nova temporada. Eu fiz nas últimas e pretendo fazer nas próximas. Os vídeos não vão lá muito bem, mas é bom ao menos tentar pegar um pouco do hype. E bom, essa sua sugestão é boa, mas sinceramente ao meu ver, sem fazer roteiro nenhum, o Capitão América iria morrer no universo de T-Boys. Ele é bem forte, mas lá tem muitos super seres, que mesmo sendo bem fracos, ainda são muitos e muito variados. Então se ele tentasse ser o bonzinho, ele provavelmente iria emboscado e morto alguma hora. Venom2011 perguntou, Você pode fazer vídeos lendo a história de Invencível no canal, é literalmente lendo e contando todos os detalhes. Se for ler teu Dagaki, eu não pretendo, porque é meio longa e eu provavelmente iria abandonar o projeto na metade. Além de meu microfone não será muito bom e meu cabo tá meio estragado. Eu poderia tentar no futuro, quando eu tiver com o melhor investimento, mas agora eu não pretendo. Mas, eu tô com planos de fazer vídeo de acontecimentos isolados da Dagaki, como a Aliança Temporada de Invencível e Tarrag, ou, contando do futuro distópico, aonde o imortal é líder do planeta Terra. Salve, salve, bem-vindos a mais um vídeo do canal Illuminati, e hoje trazendo um vídeo de perguntas e respostas. Eu sei que vocês acharam estranho que o vídeo começou direto, sem introdução, mas é porque eu quis deixar aqui no meio, pra fazer algo mais diferente. Bom, o vídeo eu tô fazendo porque é meu aniversário, eu queria fazer algo diferente no canal, e também tava com o preguiço de fazer vídeo bem escrito. Ah, eu falei, ah, vamos lá, fazer um vídeo de perguntas e respostas, eu lanço perto do dia do meu aniversário, e eu faço um especial pra mim mesmo. Aí tá aqui. Então, se quiser me dar um presente de aniversário, deposita teu like aí embaixo, e comenta aí, parabéns, ou Simba, que deu muito bom o último vídeo. Então, se quiser comentar uma dessas duas coisas, ajuda bastante. E é isso, continuem com o vídeo de perguntas e respostas. Toriu perguntou, Black Freeza ou Granola Full Power? E por quê? Bom, é Black Freeza, Granola Full Power, é forte e tal, mas no final da saga, o Goku tinha superado Granola, com aquele seu novo instinto superior, e o Black Freeza foi lá e derrotou ele, e Vegeta com muita rapidez e quase sem esforço, e o mesmo fez um gás. Então, pra mim, é Black Freeza. Lucas perguntou, por que querem mudar tanto as características, e até a história dos personagens em filmes e séries hoje em dia, como sexualidade, aparência, etc. E como isso é ruim ou bom? Eles querem meio que forçar a gente a aceitar coisas que a gente não gosta, tipo, ficar trocando de forma totalmente forçada a característica de um personagem. E se tu não concordar, alguns mais extremistas dizem até mesmo que você é racista, e sei lá coisa do tipo. Mas tem exemplos aonde essas mudanças são bem boas, como é o caso de Castlevania. Eu culto aquela parada do Alucard se bi. Ao menos, aprofundo um pouco, mas o personagem é ao meu ver, e nem sempre isso é ruim. Tem coisas que eu até mesmo vi o pessoal reclamando, mas nem sequer tentaram assistir. Então, é bom ter um pouco a mente aberta para essas mudanças. Alucard novamente perguntou, Simba, aliás, o Iluminati, como você acha que as coisas seguiriam invencível, se tanto Mark quanto Tarragan tivessem morrido no Sol, na reta final da HQ? A resposta é complicada. Teoricamente, o próximo na linha de sucessão é o Oliver. Mas como ele também morreu, eu vejo como ou o Omni-Man teria que nomear um novo regente antes de morrer, até que a Terra e Marcos ficassem adultos para liderar o Império, ou outro Viltrumita tentaria tomar o poder. O que eu acho difícil, já que Alien não deixaria os Viltrumitas se tornarem mal de novo. E ele era muito mais forte que qualquer Viltrumita até então. Então, é isso. Se ambos morresem no Sol, poderia ter um novo regente temporário, até que os filhos de Mark crescessem, e pudessem se tornar um novo imperador ou nova imperatriz. Virtual Man perguntou, Por que Garf Tienes, o criador de The Boys, fez os super-heróis serem maus? Bom, a resposta é bem simples, porque não é algo muito comum de se ver, ao menos na época que ele criou a história, tínhamos poucas coisas relacionadas a super-mans malignos, ou coisa do tipo, ao menos que tentassem representar os super-heróis de forma mais realista. Então, ele quis fazer algo nessa pegada, e deu certo. Hoje em dia, você acha um super-man maligno em cada esquina, mas lá para 2006, não era tão comum. Ainda mais no universo inteiro de super-heróis babacas e malvados. Há uma curiosidade, no início das publicações de The Boys, a série em quadrinhos foi publicada para DC Comics, mas ao ver que ela estava tomando um rumo meio pesado, a DC decidiu deixar a série de quadrinhos em escanteio, até que o Tempeza foi lá e assumiu a HQ. E se vocês fizerem uma HQ, tipo The Boys com heróis malignos, eu recomendo a Evil Heroes. É bem interessante, conta uma pegada bem diferente dos super-heróis, que é meio divino, e ela é bem curta, tem 5 edições, então vale a pena você ler. E é isso, o vídeo acabou, o vídeo de resposta acabou. Se quiser outro vídeo de resposta, eu posso tentar fazer no futuro, é só deixar uns comentários aí embaixo, fazendo seus questionamentos e tudo mais. E eu vou pegando comentários de outros vídeos, no futuro, para fazer essa listinha. E talvez fazer um vídeo um pouquinho maior, ou apenas fazer um pouco mais de vídeos desse tipo. Se tiverem gostado, é claro. E bom, recado dado, deixe o link aqui embaixo, comenta simba se você não tiver nada para comentar, e quiser apoiar. E é isso, até a próxima!